Amor Não foi possível aguentar Amar como eu lhe amo Viver longe eu não consigo Você, deusa do meu mundo Por que faz assim comigo? Eu tenho muita saudade Eu tenho muito sofrido Meu bem, volte para mim E acabe com meu castigo Meu bem, volte para mim E acabe com meu castigo Amor, que felicidade Estou sentindo agora Eu vim matar a saudade Que junto comigo mora Tristeza que era tanta Agora mandei embora Eu vim pra lhe convidar Pra ser a minha senhora Eu tenho muita saudade Eu tenho muito sofrido Meu bem, volte para mim E acabe com meu castigo Meu bem, volte para mim E acabe com meu castigo Eu tenho muito sofrido 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 Eu tenho muito sofrido